Olá, bom dia, tudo bem com vocês, cafezinho, nosso café com palavra, sempre muito bom, né? Louvado seja Deus por isso. Amados, hoje Deus colocou muita coisa aqui no meu coração, bastante coisa no meu coração, de forma que eu vou tentar ser breve, tá? Para não tomar muito tempo nesses vídeos aqui pela manhã, mas Deus colocou coisas assim preciosas no meu coração. Eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ó, Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual não tinha sido dado, aliás, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Então perceba só, lembra que eu preguei esses dias atrás, que José recebeu a oportunidade de dar ao menino o nome de Jesus, que lhe tinha sido concedido por honra através do anjo? Então o que nós temos aqui é obediência ao propósito. Não é questão de ser um nome bonito, ah, Jesus é o nome mais bonito que eu podia escolher, eu escolhi Jesus. Não, o anjo soprou a José que o nome deveria ser Jesus, porque o nome Jesus tinha um significado. Ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus carregaria esse nome, Jesus carregaria essa identidade profética de ser o salvador do povo, aquele que perdoaria e que salvaria o povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Então não era questão de ser um nome bonito, não era obediência ao propósito. Então é muito viver o que está ali em provérbios, ensina o menino no caminho, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ele crescer, ele for velho, ele não se desviará. É igual o meu filho, por exemplo, Reuel. Você pode conjecturar se é um nome bonito ou não, ah, é bonito, Reuel, não é bonito. Não é essa a questão, é o significado, Reuel significa amigo de Deus. Quando meu filho nasceu, eu disse, ele vai ser amigo de Deus. Eu quero que ele carregue esse nome, eu quero que ele carregue a responsabilidade de ser um amigo de Deus. Toda vez que ele disser esse nome, alguém soprar esse nome a ele, ele vai se lembrar que ele nasceu para ser amigo de Deus. Então é uma obediência a um propósito que o Senhor havia colocado no meu coração. Entendem isso? Versículo 22 vai dizer o seguinte, Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então olha só, nós estamos falando de lei aqui. Por que Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério? Falei isso na Escola da Palavra esses dias atrás. Ele estava cumprindo a lei, cumprindo toda a justiça. Desde os primeiros passos. Aqui, neste momento, Jesus já estava cumprindo a lei. Então a gente precisa entender qual é o tempo para que a gente possa cumprir os mandamentos de Deus nas nossas vidas. Desde os primeiros passos. Do dia em que a gente foi atraído pela graça, a fé salvífica brotou no nosso coração, a gente entrou na igreja, é tempo de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. É desde os primeiros passos. Olha o versículo 23. Como está escrito na lei. Olha aqui Jesus cumprindo a lei desde os primeiros passos através dos seus pares. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Versículo 24. Para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor. Duas rolinhas e dois pombinhos. Aqui também é interessante. A lei demandava ainda o sacrifício de animais. Mas de animais perfeitos. Animais sem manchas, animais sem mácula, animais sem defeitos, animais sem rugas que a gente fala. Enfim, nem todas as pessoas tinham condição de oferecer novilhos, bodes, cordeiros. Eram animais caros. Nem todo mundo tinha. Então, normalmente, a oferta dos pobres eram o quê? Rolinhas e pombinhos. A oferta de José e Maria representa aqui a oferta dos pobres. Eles levaram duas rolinhas ou dois pombinhos. Prestaram atenção? Então, o que eu queria dizer a vocês é que também hoje, nessa liturgia de culto que nós temos, nem todo mundo tem aqueles talentos mais evidentes. Nem todo mundo canta. Nem todo mundo está com o microfone na mão. Nem todo mundo é um pregador. Nem todo mundo dança. Nem todo mundo tem uma roupa especial. Nem todo mundo está à porta. Nem todo mundo tem um talento que aparece. Mas todos têm alguma coisa a oferecer. De repente, nem todos têm novilhos. De repente, nem todos têm cordeiros. Mas todos têm as suas rolinhas e os seus pombinhos. Todos nós temos algo a oferecer para Deus. Isso aqui é muito significativo. Amém? Entenderam ou não? Pegaram a revelação? Quem estava sobre ele? O Espírito. E por que o Espírito estava sobre ele? Olha só. Versículo 26. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, o Espírito que estava sobre ele foi que revelou para ele que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Então, porque o Espírito estava sobre ele, o Espírito revelou para ele. Agora, olha o versículo 27. Movido pelo Espírito. O Espírito estava sobre ele. O Espírito revelou a ele. E o Espírito o moveu. Ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para fazer conforme requeria a lei e o costume da lei, ele não estava no templo. Ele estava fora do templo. Ele foi movido pelo Espírito ao templo para ver Jesus. Então, prestem atenção neste movimento profético. O Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que nos impulsiona, muitas vezes, a ir onde o Espírito Santo está para nos alimentarmos daquilo que ele mesmo vai produzir. É tremendo isso ou não? Então, o Espírito que está sobre nós é o mesmo Espírito que nos impulsiona a ir onde ele está para nos alimentarmos daquilo que ele mesmo vai produzir. Tremendo, né? Louvado seja Deus. Nós nunca podemos perder essa oportunidade. Verso 28 Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Simeão tomou nos braços. Estar na presença de Jesus não é uma obra contemplativa. A gente não senta e fica observando. A gente agarra. A gente toma nos braços tal qual Jacó agarrou o anjo de Deus. Anjo com A maiúsculo agarrou o próprio Senhor. Na presença do Senhor a gente desfruta. A gente não contempla. Simeão tomou nos braços. Verso 29 Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Eu já posso morrer em paz, Senhor. Depois do que eu vi, eu vi a tua salvação. Ele honrou o privilégio de ter o menino nos seus braços. Eu já posso morrer. A promessa se cumpriu. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer uma oração como essa? Senhor, obrigado por ter ouvido essa palavra. Obrigado por ter participado desse louvor. Obrigado, Senhor, por ter vindo a esse encontro. Obrigado por ter participado dessa escola. Obrigado por esse culto de quinta que aconteceu ontem maravilhoso. Obrigado por participar desse ministério de dança. Obrigado por ter dançado hoje. Obrigado por ter ficado na porta e recebido esses irmãos. Obrigado, Senhor, por ser teu servo. Obrigado por estar na mídia. Obrigado por ter um ministério. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelos meus pastores. Obrigado, Senhor. Pode despedir os teus servos em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Obrigado pelo batismo. Obrigado, Senhor. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer uma oração como essa? Então, não perca, irmão. Não perca. Sábado tem culto de jovens. Domingo tem culto. Não perca a oportunidade de estar no templo fazendo esta oração. Pode despedir o teu servo em paz. Os meus olhos viram tão grande salvação. Obrigado pela palavra que eu tenho recebido. Obrigado, Senhor, pelos louvores que eu tenho ouvido, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um beijo e até a próxima.